E a quarta noite de salão do livro aqui do Piauí contou com o tradicional seminário Língua Viva. Debates e uma grande oportunidade para crianças e adolescentes mergulharem mais no mundo da leitura. Confira. A psicóloga Luísa levou as sobrinhas de um ano e seis meses e de seis anos para visitar e escolherem livros no Salip. Sim, eu gosto muito de ler e aí eu estou aproveitando e passando para elas. Qual foi que você gostou? Mostra aí para a tia. Eu gostei daquele. Gostou desse? É. Por quê? Porque eu gosto de pintar. E opções de livros não faltam aqui no Salip. São diversas livrarias juntas, autores expondo diferentes obras e uma variedade de temas que despertam a curiosidade nos leitores e até em quem não tem o hábito de ler. E este ano, os alunos da rede pública de ensino ganharam um voucher para também adquirirem os exemplares. 10 mil estudantes da rede pública, tanto do município quanto do estado, recebem o cheque livre e podem comprar livros no evento. É um voucher de 20 reais, são 200 mil reais investidos pela prefeitura de Terezinha e pelo governo do estado, incentivando o hábito da leitura nessas crianças, jovens, adolescentes que vêm para cá, para o Salip e encontram esse ambiente cultural. No seminário Língua Viva, o autoritarismo brasileiro foi tema da palestra de Lília Schurachs. Lília é doutora em Antropologia Social pela Universidade de São Paulo. Qual a importância de um evento como esse? Eu penso que o Brasil precisa de mais leitores, que o Brasil está virando um país muito dividido, muito odioso, com pouca escuta e pouco diálogo. E os livros são uma abertura ao diálogo, uma abertura para a convivência, uma abertura para o diferente. O Salip este ano vem com novidades como a Arena Cordel, um espaço com uma rica programação em torno deste patrimônio cultural e material. Esse ano tem muitas coisas infantis e desde pequenininha a criança, ela entender que ela precisa ler, entrar nesse mundo é muito maravilhoso. A gente tem preços bem legais também, livros diversos, bastante cultura, bastante palestras. E tem várias outras coisas, como tem a lojinha de colares, aí tem a parte de alimentação, achei muito legal. O professor Wilson Seraini, conhecedor a fundo da história de Luiz Gonzaga, lançou dois livros nesta segunda-feira no Bate-Papo Literário. O novo livro infantil chamado Os Bichinhos de Luiz Gonzaga, Animais do Sertão, Cantados pelo Rei do Baião. E Os Bichinhos de Luiz Gonzaga, que é o nosso novo livro infantil. Quem prestigiou o evento e adquiriu livros dos autores piauienses, levou exemplares para casa com a dedicatória do autor. As atividades do Salip tem início às 9 horas da manhã e seguem até às 22 horas. Na programação desta terça-feira, dia 7, às 19 horas, no Seminário Língua Viva, a palestra será com Rita Von Hunting, de São Paulo. O tema é microagressões. Na estação Letras e Expressões, às 19 horas, Maria Valéria Rezende, da Paraíba, aborda memória ou imaginação? Uma visão ficcional do mundo. O encerramento do Salip será no dia 12 de junho e em grande estilo. No dia 12 a gente vai encerrar com a banda Ira, com um grande show. Foi uma escolha que nós fizemos junto com toda a diretoria para unir gerações. Eu acho que Ira, ele traz essa oportunidade de jovens, pessoas da década de 80, década de 90, que conviveram com essa banda, vão ter oportunidade de reviver os sucessos de Ira aqui no Salão do Livro do Piauí. Obrigado. Obrigado.